A verdade é que tá uma bagunça danada, ninguém tá entendendo nada e eu preciso da sua ajuda pra conseguir entender isso daí. E aí eu vou te trazer alguns pontos aqui, eu gostaria muito do seu comentário, eu vou ler todos os comentários aqui pra gente conseguir entender e até pra gente compartilhar. Isso aqui vai ser uma verdadeira mesa redonda pra gente conseguir entender isso daí. Não deixe de colocar a sua opinião, mas vamos lá. Eu vou te trazer algumas informações e você vai construir aí a sua lógica, o seu raciocínio pra ajudar a aliviar. O que aconteceu? Uma lambança a partir do dia 7 agora de março, o Banco Central liberou novamente depois da cagada lá da burrada lá em 14 de fevereiro, que em menos de 24 horas fecharam o site, abriram novamente as consultas agora, dia 7 de março. E aí o pessoal foi ver, não tinha nem um centavo, não tinha nem um centavo, olha, era um centavo. Mas olha, muitos receberam menos que um real, menos, tá aqui ó, tá assim, tá vendo aí ó, um real, menos de um real. Eu vou mostrar aqui pra vocês, fica aí. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque muita gente, muitas pessoas colocaram aqui, relataram que compraram celular novo pra fazer reconhecimento facial na expectativa de ganhar um dinheirinho. Porque a propaganda que tinha, é que tinha grana lá, tem uma fortuna. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês no próprio portal do governo federal. Isso cria uma expectativa na sociedade. E a sociedade acredita no que o governo propõe. E aí o governo tem que ser moral e ético com o que ele publica. Certo? E aí foi uma verdadeira decepção. Só que assim, teve gente que gastou com celular, teve gente que torrou o pacote de dados que tinha do celular, teve gente que torrou energia, porque ficou lá plugado, lá gastando energia, gastou mais do que vai receber. E aí, vamos entender essa história. Olha só, gostaria de trazer esses pontos aí pra gente ir pro que interessa. O que temos é que, o que se coloca é que aproximadamente, aproximadamente, 20 milhões de pessoas receberiam esse dinheiro. Vocês podem consultar isso daí, a maioria da imprensa coloca isso daí, do governo federal também. E aí, olha só, dinheiro esquecido. 13,8 milhões, 13,8 milhões de pessoas receberão menos de um real. Tá aí, 14 milhões de pessoas. Se vocês vão pagar 20, 30, 30 milhões de pessoas, metade, vamos lá, é 20, vamos ficar com 20 milhões? Se 20 milhões vão receber dinheiro dos bancos, dinheiros esquecidos, pô, 13,8 vai receber menos de um real. Tu tá de brincadeira? Pra que esse estardalhaço todo? E aí, eu quero seguir, porque olha aqui, isso aqui é portal do governo federal. Eu não tô trazendo notícia falsa aqui, não. Olha aqui, uma cifra milionária, cerca de 8 bilhões de reais, está preparada, deixa eu ver esse aumento, olha aí, ó. Cerca de 8 bilhões de reais está parada em bancos e instituições financeiras de todo o país, esperando ser sacada. Esse dinheiro pertence a clientes, muitas pessoas ou empresas que nem sequer sabem que possuem esses recursos. Tá aí, eu não tô trazendo conto da carochinha pra vocês, não. Agora, eu quero que vocês conversem comigo, eu tenho alguns pontos ali, mas eu quero ficar nesses pontos aqui. Vocês estão vendo aí? Estão comigo? Vamos lá, pra gente terminar. Pra gente terminar, ok? Não vou me delongar mais, eu espero a sua opinião aí, viu? Nem 5 minutinhos você vai ficar aqui. Olha só, vamos lá. Se tem 8 bilhões de reais pra pagar 20 milhões de pessoas e 1.500 empresas, e se 13,8 milhões vão receber menos que 1 real, menos que 1 real, ou seja, vão pagar 14 milhões de reais, tá? Vou dar 1 real pra cada um. Mesmo que eu pague 14 milhões de reais pra 14 milhões de brasileiros, sobra ainda 7,87 bilhões de reais. 7,870 bilhões de reais. 877 bilhões de reais. Se com esse dinheiro eu tenho que pagar 6 milhões de brasileiros e ainda as PJs, vou deixar a PJ aqui, depois você coloca aí na sua argumentação pra gente, nos seus comentários aí. Mas se eu pegar esses 7,87 bilhões e dividir... Não, aí não para aí por aí não. Por quê? Porque 1.318 pessoas vão receber mais de 100 mil reais. Poxa, calma aí. Ele sabe quanto tem de dinheiro, ele sabe quantas pessoas têm direito, ele sabe quantas empresas têm direito. Pô, ele sabe que 13 milhões e 800 mil pessoas receberiam menos de 1 real, cara. Menos de 1 real. Pra que esse estardalhaço todo? E aí há esse argumento de que eles só fizeram isso pra encher o cadastro Gov.br. Ai, Giovanni, mas isso pra outras coisas. Eu sei, pô. Se você assistiu nosso vídeo aqui explicando isso, eu expliquei a lei do portal Gov.br. Aqui não tem brincadeira, não. Mas eu queria entender esses argumentos. Pra que esse estardalhaço pra dar menos de 1 real pra 13,8 milhões de pessoas? E aí, na verdade, só 1.318 tem mais de 100 mil pra receber. E se eu pegar 6 milhões e dividir... Se eu pegar 7,87 e dividir por 100 milhões de pessoas, dá 1.300 pra cada uma. Agora, se eu tirar a grana aí das 1.318 pessoas, vai dar uns 700 reais. Porque eu fico ali com 7.74, vai dar uns 700 pratas aí, se eu não me engano. Faça essas contas aí de novo. Você sabe que eu não sou muito bom de contas, não. Sabe disso daí. Me ajuda. Mas eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria que você argumentasse daí e terminei. 8 bilhões de reais, 20 milhões de pessoas, 13,8 milhões receberão menos de 1 real e 1.318 pessoas acima de 100 mil. As PJs são 1.500 PJs e eles não informaram basicamente a regra desses valores aí. Tem alguns portais que colocam os valores aproximados que cada grupo iria receber. Mas, gente, o Banco Central tem tudo isso. Por que esse estardalhaço? Por que essa angústia toda pra mais da metade, 13,8 milhões de pessoas, receber 1 real? Isso daqui não foi para a sociedade. Isso daqui foi pra quê? Ou pra pagar as 1.318 pessoas que recebem mais de 100 mil, ou pra fazer banco de dados. Porque tem alguma coisa aqui, ou foi realmente um ato de muita maldade com requintes de crueldade pra prejudicar e, assim, envergonhar, humilhar o cidadão brasileiro. Eu gostaria da sua opinião sobre essa situação do dinheiro esquecido. O que você acha que está acontecendo com isso? Isso é pra humilhar? Isso foi incompetência? Isso foi maldade? Isso foi um tiro no pé? O que foi isso? O que foi isso? A sociedade quer saber. E você? Já fez sua reclamação no Ministério Público Federal sobre essa vergonha? Vou deixar o link na primeira descrição do vídeo aqui. A gente vai conversando aí. Aguarde seus comentários. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.